Estamos aqui na cozinha da padaria do seu Glercio, seu Glercio já está aqui do meu lado, né seu Glercio? E nós já temos uma massa pronta aí, não é seu Glercio? Nós temos aqui uma massa pronta que se chama esponja, que eu faço, dou uma fermentação de no mínimo 3 horas para depois começar a fazer a massa do bom curto. Certo, aí agora o senhor vai pegar essa massa que está aqui na amassadeira, a massa já está aqui, já está preparada aqui na amassadeira, o senhor vai retirar ela daqui e vai colocar aqui? Não, ela fica aqui nesse local, aí eu pego os ingredientes que estão aí na mesa e coloco todos junto com essa massa, aí eu bato junto até dar o ponto da massa. Os ingredientes então são esses daqui, nós temos a margarina, que o seu Glercio vai usar, nós temos o açúcar, ovos, farinha, água, esse daqui é o que seu Glercio? Isso é um corante para dar a cor amarelada na massa. Um diferencial na massa, certo. E esse daqui é o ingrediente especial? Esse é o segredinho que faz o pão, que faz o pão dar aquele sabor e aquele aroma tranquilo. Ficar aquele pão gostoso que todo mundo gosta. Certo, e mais o toque da mão do padeiro, que é um troço importante. Que é outro diferencial também, não é seu Glercio? Diferencial. Tá certo, então agora o senhor vai pegar esses ingredientes e vai misturar na massa. Misturar na massa. Então vamos lá seu Glercio, vamos lá, eu vou aprender então a fazer isso aí. Depois do açúcar vai o que seu Glercio? O açúcar vai o corante. Agora vai o corante, vamos ajudar então o seu Glercio. Depois do corante. A margarina. Vai a margarina. Estou aprendendo a fazer pão, nunca fiz isso hein seu Glercio? Agora você vai fazer pão aqui com o líquido. Depois vem com a água. Pode ser também, tanto faz. Vamos colocar a água. Aí você me dá o líquido. Bom, aí nós vamos colocar aquele líquido especial, que depois o seu Glercio vai revelar o que tem nesse líquido. Sinta o aroma. O aroma. Hum, é saboroso hein. Nossa. Estou curioso para saber o que tem aí, viu seu Glercio. Depois disso daí. Agora vamos colocar os ovos. Os ovos. Agora aí é com o senhor, porque se eu for mexer com esse ovo aí, seu Glercio, eu vou fazer uma sujeira aqui na padaria hein. Não, tranquilo. Vamos. Agora o seu Glercio está colocando tudo aí. E depois a farinha, aqui nós estamos vendo que tem bastante farinha aqui, seu Glercio. Essa farinha já está, a quantidade medida exata. Mais ou menos quanto que tem aqui de farinha? Aí tem, para essa massa aqui, tem um quilo de farinha. Tem um quilo de farinha que o seu Glercio vai colocar aqui. Agora o senhor já vai pôr. Agora eu já coloco a farinha. Não tem muito segredo para fazer esse pão aqui, Luiz. Agora eu vou ligar. A massa aqui. Agora, seu Glercio, agora a gente bate tudo. Agora eu pego essa massa, trago aqui. Agora o senhor vai cilindrar a massa. Vou cilindrar a massa. Agora eu vou fazer os pedaços no peso certo do pão. Certo. O senhor vai pesar aqui na balança. Isso, nessa balança aqui. Tá. Então pode cortar. Agora a massa já está modelada. Já está modelado o tipo do pão, certo. Agora eu vou colocar nas assadeiras. Aqui é uma assadeira especial também, que não existe no mercado. E foi elaborado por mim também, certo? Eu elaborei e mandei fazer para dar um formato diferente no pão. Entendi. E a assadeira, ela tem que estar untada. Ah, untada com margarina. Como a gente pode mostrar aqui, ó. Certo. Tem que estar untada com margarina. Certo. Então agora o senhor vai colocar aqui. Agora eu vou colocá-la. E aí depois é só assado. E aí depois ela vai para a câmara de aquecida, que vai dar o crescimento do pão. Fica quanto tempo? Fica mais ou menos de duas a três horas. Normalmente duas. Porque duas e meia fica legal, certo? Aí ele volta para a mesa. Eu vou dar o primeiro corte, certo? Aí eu pego o ovo, dou uma pincelada, certo? Que isso aí ajuda a fazer uma cor dourada no pão, certo? E agora aqui está a farinha. É, aqui está a farofa. Essa é a farofa. Certo. O que tem nessa farofa? Essa farofa tem farinha, açúcar, canela e margarina. Certo. Aí agora aqui o senhor vai colocar ela aqui em cima. Agora eu pego uma peneira. Coloco e batendo aqui eu tenho o pão. Coloquei a farofa. Vai ficar desse jeito aqui. Coloquei a farofa. Aí eu volto a dar um corte nesse sentido, no mesmo corte que estava e o outro do outro lado. Isso o pão já está pronto para ir para o forno. Está no ponto de sair do forno. Então agora o senhor tira que eu vou experimentar esse pão. Vamos saber se realmente esse pão é delicioso, mesmo igual o pessoal da cidade está falando. Todo mundo fala que o pão, seu Glércio, é gostoso. O aroma a gente já sentiu. Até agora a gente não revelou o segredo. Seu Glércio vai cortar aqui para mim experimentar. Olha que maravilha. E dá um aspecto muito bonito, né, seu Glércio? Muito bonito. Quem olha assim, vê aquele tamanho de pão, não imagina que vai ficar desse tamanho. Deixa eu experimentar então agora. Vou experimentar e dar a sua nota. Vou dar a minha nota. Enquanto isso o senhor revela então qual que é o segredo que tem aqui no pão que o senhor colocou, né? Que é o que tem nessa garrafa aqui, né, seu Glércio? Fora aqueles outros ingredientes, eu coloco nesse pão, esse líquido. Está quente, hein, seu Glércio? Está quente, hein? O sabor. Agora ele é gostoso do frio, viu? Então eu coloco nesse líquido que eu fiz aqui, canela, emburana, o cravo da Índia, o cravo da Índia. E aí fica nessa cor aqui, é toda essa erva que está aqui, né? Certo. Então essas ervas que estão aí é que dão esse gostinho, esse aroma no pão. E aí E aí E aí E aí E aí